Oi meninas, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo de Provador Reine. Chegou novidade da linha Cortelli, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas bem bonitas, como esse vestido que eu tô usando na cor terracota, lindíssimo, de crepe. Deixa eu mostrar o tecido pra vocês, olha como ele é grossinho. E ele tem uns detalhes muito bonitos de botão, é uma bolinha mesmo, com aquele fecho de elástico, sabe? Dá um pouquinho de trabalho pra fechar, confesso que demora um pouquinho, porque o elástico é bem fininho. Na minha opinião, poderia ter um zíper, né? Isso daqui ser costurado. Mas, enfim, fica a dica aí pra Cortelli, da próxima vez, fazer um zíper. Ele tá custando, deixa eu ver aqui, R$179,90, eu peguei o M, tá? Vem com a faixinha e tem um babadão aqui, pra dar um charme aí no vestido e um movimento, né? O babado dele tá bem bonito, gente, porque ele é abertinho, tá vendo? Atrás ele é fechadinho, bem comportado, vestido. Uma graça. E essa cor, né? Essa cor que tá na moda, que vai pro... com certeza vai pro próximo inverno. E é um vestido fresco, não tem nada de elastano, tá, gente? Ele é um tecido plano, ele não estica, por isso que é bom pegar uma numeração maiorzinha, porque ele não estica. Também ele não tem elástico, ele é costura. É isso, gente. Pode tirar a faixinha, colocar um cinto pra ficar mais estiloso, se quiser. E vamos pro próximo. Próximo look, também da Cortelli. Essa calça que eu peguei, tava perto do vestido, é uma calça cintura alta, eu adorei o fecho dela. Tá vendo aquele fecho tradicional de calça de alfaiataria? O colchete, né? Tem o zíper, eu só não gostei do desenho desse bolso, porque ela é transparente, um pouco transparente, e o desenho fica marcado. Então, achei estranho essa parte, né? Não ficou legal, não. Mas, em compensação, o tecido dela é maravilhoso, fresquinho. Olha que delícia, gente, de linho. Dá pra vocês verem que tecido... Essa é a minha unha, né? Maluquinha. Mas que tecido bom. Ela fica perfeita lá embaixo, pra usar com saltinho. É uma pantalona. Gente, ela é tão confortável. Maravilhosa. Deixa eu ver o preço dela. Ah, R$179,90. Tá aqui atrás, mas eu lembro. A blusinha, eu peguei uma blusinha de Lorex, que também é da Cortelli. Achei diferente trazer o Lorex, né? Pra janeiro, pra essa época do ano. Gostei da ideia, eu gosto de Lorex. Essa blusinha tá R$1199,00. Eu peguei a P. Peguei a P. Porque o Lorex estica. Estica bastante. Então, eu peguei a P. Eu dobrei ela aqui, pra vocês verem. Mas ela é grandinha. Olha. Ela é grandinha. Tem um detalhezinho bonitinho aqui. De fenda. E é isso. Basiquinha mesmo. Não tem regulagem na alça, tá? Mas ela é uma graça. Tem PMG. Essa calça, gente. Caso vocês gostem, né? Mesmo com essa transparência aqui na frente. Dá pra usar aí. Com vários tipos de peça. Eu peguei a M, tá? E é isso. Mais um look aqui da Cortelli. E vamos pro próximo, então. E a gente, corrigindo aqui. Eu tinha falado que essa calça era 179,00. Mas, na verdade, ela é 159,90. Tá bom? Da Cortelli. Olha o fecho que eu falei pra vocês. Que é aquele fecho de alfaiataria. De calça social. Olha o detalhe do cos. Como é bonito. Linda calça. Vamos para um look da Blue Steel. Mais jovem. Que é a parte mais jovem da Líder. Da Líder. Tô ficando doida. Da Rene. Peguei um macaquinho fresquinho. Pro verão mesmo. Com manguinha um pouquinho bufante. Levemente bufante. Uma graça também de linho. Curtinho, tá, gente? Isso daí é macacão pra ir pra piscina. Pra praia. Pra quem tá aí viajando. Temos opção maravilhosa na linha da Blue Steel. E essa cor, né? Lilás. Que também tá em alta. Afinal de contas. Verão. O lilás. O rosa. O asso bebê. Sempre tá bem em alta. Eu peguei o M, tá? E eu tô procurando o bolsinho. Mas ele não tem, não. Vou procurar em vão, né? Não vou achar nunca. Ele tá R$ 139,90. É uma opção pra usar. Pode usar com rasteirinha. Pode usar com um tênizinho. Ia ficar lindo aqui. Né? Lindo, lindo. É isso. A parte da Blue Steel também tem roupas que dá pra meninas não tão novinhas usar. Vamos pro próximo? Então vamos. E agora, voltando pro estilo mais clássico da Cortelli. Eu quero mostrar pra vocês essa blusa muito bonita. Ela é de seda, né? É uma seda bem delicada. Bem gostosa de se usar. Tem o detalhe da fivela aqui. Que deu um charme. Deu uma riqueza na peça. Além de tudo, ela é de poá. Nesse fundo, vinho, né? Vinho marrom. Muito bonito. Realça, né? A beleza aí do tom da pele. Seja, gente, mais branquinha ou mais morena. É uma cor que realça o tom. E eu, pra compor, escolhi essa calça também da Cortelli. Muito bonita, por sinal. Eu gostei muito. Pena que é um pouquinho transparente. Eu tô com aquele short, né? Da Trifil. Que eu gosto muito de usar. Mas não me incomodou muito essa transparência, não. Justamente porque eu tô de short. Ela tem esses detalhes. Muito bonito, olha. Tá vendo? Douradinho. Como se fosse tachinhas ao longo dela. Ela, inclusive, na parte de trás. Inclusive, no bolso. Eu achei um primor. Amei esse zíper. Que é um zíper bom. Não é aquele zíper invisível que arrebenta à toa. Então, ela tem detalhes aí que ganharam... Ganharam? Ganhou meu coração, né? Muito bonita. Ela tem o cós bem alto. Que dá aquela valorizada em quem tem quadril largo. Ela é uma pantalona. E o tecido dela é bem, bem gostoso mesmo. O tecido, olha só. Como se fosse um algodão. Uma viscose com algodão, sabe? Muito gostosa de se usar. Muito gostosa mesmo. E o tom dela é de um rosê bem clarinho. E fácil de combinar. Porque é um tom neutro, né? Inclusive, ficou ótimo com essa blusa. Muito bonita. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui o espelho é melhor. É maior, né? Muito bonito. Deixa eu ver se eu mostro assim. Tá vendo? Roupa com cós alta é outra coisa. É isso, gente. Vamos pro próximo look. Ai, eu não falei o preço, né? Tô ficando doida? R$159,90 a calça. E a blusinha R$79,90. Tá bom? Eu adoro quando os preços estão assim facinhos. Facinho, facinho de falar pra vocês. Não repara o meu cabelo. Hoje eu aprendi porque tá muito calor aqui no Rio pra não ficar suada. Vamos pro próximo. Agora, um look marfino. Só pra gente não perder, né? O gostinho de experimentar o marfino que eu confesso que eu gosto bastante dessa linha. Peguei um macacão aqui, que é novidade. Essa semana, pelo menos aqui no Plaza Shop, literal. É novidade. Não tinha ele. Eu peguei esse macacão que ele tem um lindo detalhe, uma abertura no ombro. E ele tem essas listrinhas bem bonitas. Eu amei, gente. Eu gosto geralmente de roupas que tem essa pegada mais natural, cor de linho. E é um linho, é um algodão. Como a marfino costuma, né? Ela tem um estilo mais natural mesmo. Por isso que eu me identifico tanto com a marfino. Mas esse macacão tem uma modernidade aqui, olha só. Uma fenda bem bonitona aqui do lado. Ele é bem diferentão mesmo. É um pantalona, né? É uma pantalona. Teria que fazer uma bainha, penso eu. Gostei muito também do detalhe dessa fivela quadrada. Tá um pouquinho folgadinha, mas acho que daria pra ajustar, não sei. Gostei muito da cor marfim. E ele tem elástico. Né? Ele tem um elástico aqui. E todas as roupas que eu tenho pego aqui na Rene. Vocês, às vezes, me perguntam se tem tamanho PMG. Sim, tem. Tem tamanho PMG e GG. Tá bom? Então, pelo menos todas as peças que eu peguei aqui, eu fui, né? Passeando lá na Arara e vi que tem todos os tamanhos. Então, não tenha receio, né? De vir e não ter o seu tamanho. Porque tem. Principalmente essas peças mais novas, de coleção nova. Que o pessoal tá mais focado nos saldos. Então, é isso, gente. Esse macacão tá... Se eu não me engano, tá R$199,90. Eu vou confirmar pra vocês. Mas é um macacão arrumado, né? Ele é... Ele é arrumado, mas ele é fresco, tá? Esse tecido aqui é gostoso. Não pinica. Ele é fresquinho. E desenha o corpo bonito, né? É diferente. Repara que essa parte aqui, olha só. Tem umas preguinhas, como se fosse uma saia. Mas, ao mesmo tempo, não faz volume. Ele é preso aqui, ó, do lado. E atrás ele é normal. Fechadinho. Ó. Se eu não me engano, ele tá R$199,90 mesmo. Com saltão, hein? Ia ficar bonito também. Agora, vamos pro último look. Olha, gente, o vestido é R$199,00 mesmo. E eu peguei o P, tá? Da Marfino. Marfino P. Olha o desenho. Aqui dá pra ver melhor. Muito bonito, gente. Esse da Cortelli também é uma graça. E ele tá nessa cor também, terracota. Agora, com umas flores, né? Uma estampa bem bonita. Gostei da mistura. Não é uma estampa muito cheguei. Esse vestido tem dois pontos muito a favor dele, na minha opinião. O primeiro, que ele é de alça larga. Dá pra usar com sutiã. Meu sutiã até combina, né? Segundo. Segundo ponto a favor. Não. Boa foto dá três. O segundo, que é o botão forradinho. Que é a tendência agora do botão forradinho. E dá uma riqueza, né? Dá uma valorizada na peça. O botão sendo forrado do próprio tecido. E terceiro ponto. E último. É essa costura. Essa modelagem aqui. Tá vendo? Como desenha o corpo. A cintura. Deixa a gente com uma cintura mais fininha. Eu gostei bastante, bastante. O único ponto negativo desse vestido é o tecido. Porque é um tecido sintético. Mas, ainda assim, não dá. Dá pra passar, sabe? Porque se fosse um tecido, assim, de linho, eu acho que eu ia ficar mais feliz. Mas, enfim. Ele é levinho. Achei que deveria também ter uma fenda aqui, né? Ele é todo inteiro. Todo fechado. Mas, essa parte aqui também, ó. Do babado tá lindo. Porque ele não é reto. Ele faz uma onda. Muito lindo. O corte desse vestido tá perfeito. Ele é fechadinho. Tá no tamanho exato ali. Batendo na canela. É o midi mais longo. Lindo, gente. Lindo. Não precisa nem de cinto, né? Deixa eu falar o preço pra vocês. R$199,90. Agora, entre esse e o da Marfino, o macacão, eu levaria o macacão sem dúvida. Até porque eu tenho muita roupa já de... com essa cor, terracota. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Como ele é a cintura. Eu não tenho essa cintura toda, não. Mas é o corte. Olha só. Parece até um cortelê. Lindo, lindo, lindo. Tá vendo como ele desenha o corpo? Bem mesmo. Muito bonito. E só tem essa estampa, tá? Só tem essa cor e só tem essa estampa. Mas ele tá lindo. Então, meninas que gostam de cinturinha. Olha, também tem essa costura aqui. Como se fosse um cortelê. Um corcelê, quer dizer. Corcelê. Muito bonito. Sensual. E bonito. Agora, vamos fechar aqui. Vou me despedir de vocês. Quem gostou, dá um like. Compartilha o vídeo com quem gosta de Rene. Se inscreva no canal. Você que chegou agora e gosta de looks, né? Variados de moda. Eu venho muito na Rene porque... Aqui em Niterói não tem Zara. Eu gostaria muito que tivesse, mas não tem. Então, a Rene é a melhor. E pronto. Eu tô sempre aqui. Gente, beijão pra vocês. Dá um like aí pra mim. Até o próximo. Até mais. Tchau. Tchau.